E aí galerinha, faz tempo que eu não gravo um vídeo, resolvi fazer um vídeo rápido aqui. Tô gravando uma música usando o programa Q-Base, na verdade eu tô em cima de uma trilha em MP3. Eu quero fazer um tutorial de uma linha de guitarra. Como a gente pode fazer uma linha de guitarra usando instrumentos virtuais, deixando essa guitarra mais real? Então, ouve só como é que tá ficando aqui, ó. Vamos ver. Olha o vibe da guitarra, hein? Olha só. O copo gelou! Olha a pegada dela. Eu fiz aqui, ó, rapidinho, só pra mostrar, duas linhas de guitarra, no caso, usando o mesmo timbre. Assim que eu exportar pra wave, cada uma dessas linhas aqui, eu vou pegar, no caso, eu vou pegar uma e vou jogar mais pro lado L e outra mais pro lado R. Aí vai dar uma sonoridade e uma sensação muito boa na hora de ouvir. Então eu vou soltar aqui, ó. Você viu que eu dei um solo ali nas duas guitarras que eu gravei, certo? Vamos soltar só elas pra gente ouvir, ó. Tá vendo, ó? Uma delas você vai fazendo contra, ó. Tá vendo, ó? Bem simples. E a outra... Vou mudar só a outra, só deixando a outra aqui, ó. O tempo tá aqui, ó. Ó. Soltando as duas, tá vendo? Dá uma boa impressão no áudio, tá vendo, ó? Agora eu vou soltar toda a música, ok? Então, simples, né? Então, a primeira linha você vai fazer, no caso, essa música tá em do menor, então ficou, ó. Ó. Na verdade, eu fiz mais agudo aqui. Sempre esse tipo de guitarra usado em sertanejo, forró, na hora de fazer base, sempre nas regiões mais agudas. Então, aqui, ó. E a outra você faz no contra. Você exporta essas duas linhas. E... Depois gera um... Um arquivo... Dois arquivos waves, você importa novamente. Então, um lado você joga pro L, um desses áudios no L, e o outro no R. Só configurar, mixar, que a guitarra gravada com instrumentos virtuais dessa forma fica muito boa. O timbre que eu tô usando, esse timbre é muito famoso. Tá vendo, ó. Muito fácil de encontrar por aí na internet, aí. Eu deixo na setagem padrão aqui. Se bem que ela tem algumas configurações de grave, médio, agudo, aqui. Se você quiser colocar uma distorçãozinha, tem aqui também. E assim você tira um bom resultado num timbre de guitarra, aí, ó. É muito bom essa guitarra. Espero que tenham gostado aí, galera. Dentro de breve eu vou fazer mais alguns tutoriais rápidos, assim, de como a gente pode gravar esses instrumentos de forma mais real, utilizando o programa Nuendo ou o famoso Cubase. Ou como alguns dizem, Cubase. Abração a todos.